Ocasionalmente tem vislumbres, três segundos nos quais esporadicamente dizem extasiados. Oh, imediatamente vem o movimento dos pensamentos, um ok, e continuam a dar submerso neles. Embora haja aqui quem não possa estar presente, a maioria consegue. Os que não estão ainda no agora irão aprofundar e descobrir como é fácil estar no presente e o quão difícil é não estar presente. Normalmente as pessoas me dizem o oposto, é tão difícil estar no presente e é nisso que a mente acredita. Mas o contrário é que é verdadeiro, não estar presente no agora é difícil. Viver encurralado na sua mente é difícil. Torna a vida em algo que é uma luta, um esforço permanente e nunca consegue chegar lá. Nunca consegue porque vive para o futuro, que é apenas um pensamento forma. É outro aspecto de viver encurralado em pensamentos. Com todo o seu sentido do eu, amarrado em pensamentos, esperando que em algum momento se vai encontrar a si próprio. Se possa completar ou pensar que tudo irá correr bem no final. Contudo, no reino da mente isso não poderá resultar. Dado que toda forma morre e toda estrutura acabará por se dissolver outra vez. A mente apenas pensa em termos de formas e estruturas e espera que a vida funcione nesse nível. Porém, é desanimador porque não pode. O milagre é que a vida já está a funcionar neste preciso momento. Já está a acontecer tudo como deveria ser neste mesmo momento. Todos nós já chegamos ao local da sacralidade neste momento. É mais fácil ver isso, sentir isso aqui nesse lugar. E mais difícil sentir essa sacralidade quando se encontra em Piccadilly Circus ou em Times Square, onde necessitará de ser muito iluminado. O que significa estar muito presente para ver, por exemplo, o sagrado no anúncio da Coca-Cola em Piccadilly Circus. E terá de ser um Buda para ver a sacralidade num campo de prisioneiros. Se alguém disser que vê o sagrado num local desses, será prematuramente mal interpretado. E não fará sentido, a não ser que saiba dentro de si próprio que isso está para além da forma. A única vida, a da não forma, que é indestrutível. Porque pessoas que viveram nesses campos, experienciaram isso por si próprias. Estamos aqui, então, para descobrir essa dimensão que é mais profunda do que o pensamento dentro de nós próprios, que não tem nada a ver com o tempo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.